Pessoal, eu recebi uma demanda de fazer o projeto para um equipamento de pilates. A cliente entrou em contato comigo, já tem um estúdio de pilates, está querendo montar uma segunda unidade, mas por conta de preço e também pela necessidade de querer personalizar alguns equipamentos, entrou em contato comigo para ver se eu poderia projetar os equipamentos conforme a necessidade dessa cliente. Então, sem problema, nunca... Na verdade, eu já fiz isso, foi o primeiro estágio que eu arrumei na minha vida. Há, sei lá, 15 anos atrás, que um camarada tinha um estúdio de pilates, os equipamentos originais importados, lá não sei de onde, e ele queria reproduzir, falsificar, fazer uma engenharia reversa dos equipamentos de pilates que ele tinha na época. Então, eu fui lá, desenhei tudo na época, eu fui fazendo com AutoCAD, não trabalhava com Solidworks. Desenhei, tirei medida, tirei foto, fui para treino, especifiquei tudo certinho e entreguei lá vários exemplos para o cara e ele conseguiu ir fabricando. E aí, depois de 15 anos, apareceu a mesma demanda, mais ou menos, parecida, né? E essa cliente já tem um estúdio e quer fazer novos equipamentos. Então, entrou em contato comigo através daqui da 3D ProtoAcademy, eu vou atender a demanda dessa cliente. Então, aqui nós temos o Solidworks 2022, que eu consegui instalar recentemente. e vocês, para quem não conhece, nós temos o GrabCAD. O GrabCAD é uma biblioteca onde nós temos vários projetos para download grátis. Alguns são somente imagens, outros você tem projetos mais complexos. Então, o GrabCAD é uma comunidade, tá? Aqui nós temos a biblioteca, a library, e aqui as últimas atuações. Então, a gente tem uma perua aqui da Audi, um container of life, o quadro elétrico, o carro de bombeiro, o monta-carga, o tanque, né? Temos várias coisas aqui no GrabCAD. Então, a gente pode clicar aqui na segunda página. Vamos abrir, ó. Tem até um motor aqui, né? Tem várias coisas. Isso aqui são... são projetos, tá? Aqui, mais popular desse mês. Aqui você pode mudar para recente. Ó, recente, então... Aqui, ó, já está aparecendo aqui, você vê, é uma pesquisa de equipamento pilate que eu estava procurando. Então, só que isso aqui é um fabricante, né? Isso aí é o marco digital que a gente chama no site parceiro. Então, eu vou vir aqui, ó, na barra de pesquisa, e vou colocar só pilate. Porque pilate, isso é um nome internacional. É esse mesmo nome no mundo inteiro, tá? Então, eu já fiz uma pesquisa prévia, tá? E o único que nós temos aqui é esse pilate, esse reformer aqui, tá? Desse camarada aqui. Então, você... Aqui, ó. José Farfão. Tá? Você pode entrar aqui no perfil dele. Eu já estou seguindo ele. Eu achei o perfil dele ontem. Está em inglês aqui. Eu não sei de onde que ele é. Vamos ver aqui. Entrou em 2012. Solidworks. Education, chamada... Genuário. Genuário. Ó. Eu não sei de onde que ele é. Aqui não diz. Education. E o Mor. Moderna. Aqui não está falando de qual país ele é, né? Mor. Falem, falo. Ah, Venezuela. Está aqui, ó. Logo de cara aqui. Ele é da Venezuela. Então, dá para a gente desenrolar até um portunhol bravo aí, né? Então, eu já estou seguindo ele. Aqui tem outros modelos que ele já desenvolveu. Você pode clicar aqui em View All. Ver todos, né? E aí, eu achei aqui, ó. O Pilates Reformer. O Reformer é um dos equipamentos do pessoal do estúdio Pilates utiliza. Ele tem algumas pranches aqui de desenho, coisa simples. Tem aqui uma vista e tal. Tem as peças. Aqui são as imagens que ele carregou dentro das pastas, tá? Eu já baixei isso aqui tudo. Então, como é que você faz? Aqui temos files, ó. 59 arquivos. Tá, pá. Com tudo aqui. Realmente, está bem completinho o projeto dele. Nice. Muito bom. Vou até comentar aqui, ó. Muito, muito bom. Parabéns. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho. Post comment. Tá? E aí, pessoal? Você vem aqui em Download e você vai baixar os arquivos, todos esses arquivos, tá? Ontem, eu já... Eu já... Fiquei aqui, ó. Projetos. Então, ó. Reformer. Reformer gráfica. Tá vendo? Aí, aqui. Detalhamento. Ele não disponibilizou detalhamento. Imagens. Nós temos essas imagens, tá? Ele já tinha disponibilizado, ó. Essa imagem aqui, que é renderizada. Tem essa imagem aqui também, que é renderizada. Que já dá pra ter uma ideia de como que é. As montagens, só tem um arquivo de montagem. Tá? Ó. Só tem um arquivo de montagem. E peças. Peças tem em todas as peças. Porque eu, ontem, eu já abri peça por peça. Tá? Vamos abrir aqui no Storyworks. Ontem, eu já abri peça por peça pra... colocar na versão mais atual do Storyworks 2022, que é o teu trabalho. Então, ele nomeou aqui as peças conforme ele quis, né? Conforme ele optou. E tem essa peça aqui, que ele chama de AB. Assim, fica um pouco solto. Aí, eu renomeei. Eu olhei as peças com calma. Uma por uma. Você pode... Você pode manusear as peças aqui e tal. Manusei elas uma por uma. E aí... Você vindo em montagem aqui, ó. Você vindo em montagem, você consegue visualizar o equipamento, né? O reformer inteiro. Vamos esperar ele terminar de carregar os arquivos. E aí, qual é a ideia? O grande lance do GrabCard não é você... Ó, seu primeiro, tudo é melhor. Ele não vai achar alguns arquivos. Isso é normal, tá bom? Isso é normal, fechar. Isso é normal. E aqui, ele não encontrou nenhum. Bom, esse é um dos problemas aí aqui no... Então, um dos problemas no Storyworks quando você muda a pasta, que realmente eu mudei a pasta aqui, tá? Tem duas opções. Ou eu abro arquivo por arquivo, tá? De peça. Ontem eu consegui abrir porque eles estavam todos na mesma... Deixa eu ver aqui. Eles estavam todos na mesma pasta. Deixa eu ver aqui. Se... Se eu colocar aqui dentro... Ó, Pilates. Vamos ver se eu colocando ele aqui dentro agora ele abre. E talvez ele consiga... Vamos botar aqui montagem. Ó. Pronto. Eu consegui abrir. Vamos ver se agora ele vai abrir. Bom, mas o grande lance do GrabCard é você pegar e não simplesmente entregar para o seu cliente. Não, isso aqui é uma referência. Eu vou modelar de novo tudo do zero a partir dele e principalmente usando componentes encontrados aqui no Brasil. Tá? Então, eu vou, vamos dizer assim, nacionalizar. Esse equipamento foi projetado lá na Venezuela. Então, eu vou reprojetá-lo aqui para os componentes no Brasil. e eu não quero... Bom, então você vê que ele abriu, tá? Então, ele conseguiu abrir aqui. Ele está gravando um pouco. Está gravando um pouco. Não sei se é porque eu estou demandando muito do computador. Ele está travando aqui. Não sei se é porque se eu estou gravando a tela junto e aí eu não vou conseguir... não vou conseguir manusear ele, Vou ver aqui, ó, como é que está o gerenciador está de... CPU. CPU até 20%. A memória... ... dá percentual. Disco Wi-Fi. Disco está em 1%. O zero. Conexão. 5. Engraçado. Só CPU mesmo que está em 30%. A memória... A memória... A memória... Comigo... É... E seis libras, né? Que a gente tem. Não está... Não está... Não está tão... Disco Wi-Fi. CPU. A memória... Não sei se era para estar... Não sei se era para estar... Não sei se era para estar aparecendo aqui também a placa de vídeo. Enfim... Vocês notem que... Está travando, tá? Não sei se é porque eu estou gravando a tela aqui. Ele não está conseguindo. Então, eu vou... Eu vou encerrar por aqui, pessoal. Mas é basicamente isso, tá bom? Eu vou gravar só a tela, de repente. Sem usar... Sem usar webcam. Para ver se... Se fica melhor. Então, por isso... Por hoje é isso, pessoal. Qualquer dúvida, logo abaixo de comentário. Eu vou fazer uma playlist modelando esse... Esse reforma. Falou, pessoal. Um abraço.